Agora, o que eu tenho de informação para dividir com vocês, e é concreto, é que nesse momento tentam incluir o Irã na guerra. Agora, deliberadamente. Vou fazer uma pergunta para vocês, vamos ver se vocês conseguem me ajudar a esclarecer. Uma pergunta importante. Vocês acham que dentro desse contexto, é por acaso, é por acaso que a fronteira do Irã com o Afeganistão e com os talibãs explodiu ontem? Vejam que interessante. No mesmo momento em que explode um conflito numa fronteira iraniana com os talibãs, diz o talibã que é por causa da posição de postos fronteiriços iranianos, essa é a alegação teórica, que eu não acredito, nesse mesmo momento a Ucrânia vai e acusa o Irã de participar do conflito. Então, me parece que não há coincidência. William Menezes, comunicação visual, parece que, de alguma forma, já há uma implicação do Irã no conflito e há tentativas nítidas de envolvê-lo também a nível militar. E essa é uma situação que a gente precisa ficar muito atento. Vocês sabem que o Irã está muito bem armado e as repercussões do envolvimento iraniano no conflito, elas podem ser dramáticas. Agradecendo também ao William Menezes e ao Claudemir Betiol. Obrigado, gente. Muito obrigado. Chegamos a oito superchats e superstickers. Então, vamos lá. Vamos prestigiar aqueles que puderem com superchats e superstickers, inclusive com perguntas. Erickson Santos, muito obrigado. Faça bom proveito aí do açaí. Abraço, amigo. Seja bem-vindo. Gente, ontem eu fiz uma informação, deu uma informação rápida, Marcos, sobre a questão aí do Irã com o Talibã. Os Estados Unidos, o que eu vou falar aqui vai contrariar muitas certezas de vocês, não deixaram o Afeganistão derrotado. Os Estados Unidos terceirizaram a administração do problema afegão para seus aliados. Essa é a grande realidade, porque eles deixaram lá, eles deixaram lá, Marcio, o melhor dos seus equipamentos e deixaram a inteligência do Catar e a inteligência da Turquia, inclusive na alfândega, na aduana e no aeroporto de Cabu, para administrar o problema. Simples assim. Então, não venham aqueles muito... Vocês lembram quando os Estados Unidos deixaram o Afeganistão? E eu fui uma única voz dissonante que disse, opa, tem coisa aí, porque os Estados Unidos estão deixando o Afeganistão, mas estão deixando o material bélico de primeira, estão deixando os Talibãs super bem equipados e estão saindo muito rápido. No momento seguinte, a gente começou a receber referência e informação que a inteligência da Turquia tinha ficado a cargo da administração do que era mais importante ali. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, os Estados Unidos terceirizaram a administração do problema no Afeganistão e agora estão usando, de alguma forma, essa aliança ou essa instrumentalização para causar problema na fronteira iraniana. E agora a Ucrânia está dizendo, nós não estamos mais lutando contra a Rússia, nós estamos lutando contra a Rússia e contra o Irã. No mesmo momento que isso acontece e que a Ucrânia usa mísseis britânicos contra posições ocupadas pelos russos, na Ucrânia, na Rússia, em áreas disputadas, o que acontece? Os russos sobem aos céus pelo segundo dia consecutivo, promovendo um grande ataque, sobem aos céus, mais de 10, 10, 11, já versões aí de 14 bombardeiros estratégicos nos céus nesse momento, 19 e 39, para promover grandes ataques na Ucrânia. Qual é a dúvida que a situação pode sair de controle? Qual é a dúvida que a situação pode sair de controle? Se é que já não saiu, tá? Se é que já não saiu. Se é que já não saiu, tá?